Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Eu tô até com uma camisa aqui do Flamengo, eu não costumo gravar vídeos com a camisa do Flamengo não, utilizo sempre da KTO, mas dessa vez resolvi quebrar um pouco o protocolo, até porque dessa aqui não aparece nenhuma casa de apostas concorrente à KTO, que é a minha parceiraça aqui do canal Vene Casagrande. Então, resolvi quebrar o protocolo e, para ser sincero, eu deveria ser proibido de fazer isso, porque eu fico tão bonito. Brincadeiras à parte, informações importantes no vídeo de agora, porque o Flamengo vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. E, desde quando esse duelo ficou decidido, após a classificação do Flamengo em cima do Bahia e a classificação do Corinthians em cima do Juventude, muitos torcedores do Flamengo têm me procurado para me questionar sobre o pagamento. Primeiro, da compra do Corinthians junto ao Flamengo do lateral direito, o Mateuzinho, e sim, continua atrasado. E como está a situação contratual do goleiro Hugo Souza? O Flamengo vai receber dinheiro novamente para o Hugo Souza jogar? Como é que vai ser isso? Como é que é a forma de pagamento se o Hugo Souza for comprado em definitivo pelo Corinthians? Gente, eu tive acesso com exclusividade ao contrato assinado entre Flamengo e Corinthians e eu vou trazer aqui esses detalhes de uma maneira bem resumida para vocês entenderem como é que funciona esse contrato, esse acordo entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza, pela ida do Hugo Souza ao Corinthians. Tendo em vista que o presidente Augusto Melo, do Corinthians, já deu declarações que o jogador será comprado. Mas a partir de quando? A gente vai contar tudo no vídeo de agora e também falaremos se o Alexandre estreia ou não contra o Vasco nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Então não deixe de se inscrever, ativa a notificação também. Toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você com o sininho ativado, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Não deixe de compartilhar também. Quanto mais pessoas assistindo, mais pessoas se inscrevendo e, consequentemente, o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais quanto com a sua colaboração. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Vamos lá, pessoal. Só para contextualizar, o Corinthians não vive um bom momento financeiro. Isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, na sexta-feira, a diretoria, o que eu achei até bacana isso, deu uma entrevista coletiva, vários representantes da diretoria, do setor financeiro, o presidente Augusto Melo, deram uma coletiva para esclarecer a situação financeira. E eles atualizaram a dívida do Corinthians no momento. Supera a casa de 2 bilhões. Para ser mais exato, 2,3 bilhões é a dívida do Corinthians. E, mesmo assim, eles continuam contratando e devendo. Inclusive, devem ao Flamengo a parcela da compra do Mateuzinho, devem ao Cuiabá pela compra do Ranieri, devem ao Toluca do México pela compra do Pedro Raul. Além de dever empresários, enfim, direito de imagem, provavelmente. Inclusive, nessa entrevista coletiva, o diretor financeiro do Corinthians fez uma importante revelação. O Pedro Silveira revelou que o Memphis Depay pode ter contrato rescindido se o Timão, se o time paulista, for rebaixado para a Série B, o que há uma chance. O que há uma chance. Tanto é que eles estão brigando na parte de baixo da tabela. E ele disse o seguinte, o rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Qualquer um dos dois pode optar, caso isso ocorra, que não vai acontecer. Espero, estamos trabalhando muito para isso. Não vai acontecer e eles podem rescindir de maneira unilateral, sem prejuízo, sem multa rescisória. Óbvio, se o Corinthians for rebaixado, acho que o próprio Corinthians vai querer não ter mais o Memphis Depay por conta do peso financeiro. O jogador que custa por mês mais de 3 milhões de reais. Dito isso, pessoal, vamos para o assunto principal desse vídeo aqui, que são detalhes contratuais entre Flamengo e Corinthians pela situação do Hugo Souza. Vamos lá, pelo empréstimo até dezembro, o Corinthians já pagou ao Flamengo 200 mil euros. Isso já está quitado. Para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou ao Flamengo à vista a multa de 500 mil euros. Beleza. Se o Corinthians, de fato, exercer a opção de compra do Hugo Souza junto ao Flamengo, vai ter que pagar 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. E o Flamengo continuaria com 40%. Ou seja, se a opção for exercida pelo Corinthians, o Flamengo vai lucrar com o Hugo Souza no Corinthians 1 milhão e meio de euros. Isso, pela cotação de hoje, dá um pouco mais de 9 milhões de reais. Além disso, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta, o que eu acharia sensacional, porque o jogador está se valorizando. E aí, muita gente me pergunta assim, beleza, por que o Corinthians ainda não exerceu a opção de compra, já que declara para Deus e o mundo que vai exercer. Porque por contrato, isso está lá no contrato, a opção de compra só pode ser exercida a partir do dia 1º de outubro, ou seja, no início do próximo mês. E aí, a forma de pagamento, como é que seria? Está em contrato. O Corinthians, exercendo a opção de compra, tem que apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite ou pagar o valor à vista. Então, das duas uma, ou o Flamengo recebe na hora ou vai ter uma garantia financeira do aceite do Flamengo, tal como aconteceu na situação do Mateuzinho. Qual é a garantia financeira na venda do Mateuzinho ao Corinthians? É o pagamento através de um patrocinador do Corinthians, que é a Brax, que patrocina muitos clubes, inclusive o próprio Flamengo. Então, de maneira sucinta, o Hugo Souza renderá ao Flamengo 1,5 milhão de euros e o Flamengo vai continuar com 40% dos direitos econômicos desse atleta jovem que está se valorizando cada vez mais. Veneu, o valor é baixo. Beleza, você fala isso agora. Mas quando o Hugo Souza estava em baixa, jogando num péssimo time lá em Portugal, time esse, inclusive, que foi abaixado, o Hugo Souza chegou a levar multa, porque jogou o futebol na hora vaga. O clube português chegou a multá-lo. Na época, ninguém falaria isso. Aí hoje, porque ele está valorizado no Corinthians, você vai criticar a diretoria do Flamengo? Não. Eu acho o seguinte, o Hugo Souza sempre foi um bom jogador e eu sempre defendi o Hugo Souza aqui. Inclusive, recentemente, quando ele foi devolvido ao Flamengo, após passagem pelo clube português, eu falei, eu prefiro ter o Hugo Souza no elenco a ter o Matheus Cunha. E alguns aqui me xingaram. Hoje estão vendo o Hugo Souza se destacando no Corinthians. Por quê? Técnica e habilidade ele sempre teve. O que não teve foi a parte mental e psicológica no Flamengo. Algo que ele conseguiu evoluir, trabalhando fora das quatro linhas, obviamente, e pela experiência de vida. Isso é normal. Todo mundo evolui. Todo mundo amadurece. Ou pelo menos deveria. Eu, Vene Casagrande, com 34 anos, tenho uma cabeça totalmente diferente do Vene Casagrande com 20 anos. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Inclusive, se eu tivesse essa cabeça com 20 anos, hoje eu estaria milionário. A verdade é essa. Mas é a vida. Faz parte do aprendizado. Então, eu acho que a diretoria foi bem. Ainda manterá 40% desse atleta que, repito, está se valorizando. Vocês entenderam? Ficaram alguma dúvida entre o contrato do Flamengo com o Corinthians? Podem me questionar aí. E eu vendo os comentários, alguma dúvida muito relevante, eu abordo nos próximos vídeos. Para finalizar, só uma passada pelo Flamengo agora. De La Cruz, ontem, sexta-feira, na reapresentação do Flamengo, treinou no campo separado dos demais jogadores, fazendo atividades individuais com os fisioterapeutas. Dificilmente joga contra o Vasco. Está sendo preparado para o jogo de quinta-feira que vem contra o Penharol pela Libertadores, o que eu acho certo. A boa notícia, Alexandre treinando normalmente, Ayrton Lucas suspenso. Então, a tendência é que o Alexandre faça a sua estreia com a camisa do Flamengo, como titular, inclusive. O que eu acho certo. Eu acho que não tem que esperar o melhor momento para a estreia, ou o melhor momento para ser titular. Não! É um bom jogo. A Alexsandra é um cara super experiente, não vai sentir a pressão, muito pelo contrário. Eu acho até que vai ajudar o Ayrton Lucas, que fez uma partida bem fraquinha na quinta-feira, diante do Bahia. Para mim, foi quem esteve abaixo dos demais jogadores. E agora o Alexandre, que eu acho que será titular, deve iniciar a partida contra o Vasco da Gama. Lembrando que esse jogo é domingo, seis e meia da noite, pelo Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o contrato entre Flamengo e Corinthians por Hugo Souza. Se não entenderam, eu repito, podem comentar questionando aí, que a gente aborda nos próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Gostaram da camisa? Essa aqui é do Flá Basquete. Eu sou apaixonado por essa camisa aqui. Acho ela linda, maravilhosa. Gosto de camisa branca do Flamengo. E essa aqui do Flá Basquete, perfeita. Claro, o modelo ajuda também, né? Tamo junto, galera. Beijão para vocês, forte abraço. Fui!